O lugar é uma grota por onde, segundo os moradores, passariam a rua. E era nesse ponto aqui que ficava um dos estandes de tiro do sítio usado por bola para dar o treinamento. Muitas marcas de tiros na lataria. É uma imagem que perturba a gente. E olha aqui, olha. Isso aqui é um cartucho de calibre 12. Olá, boa tarde. Essa questão do bola. O repórter Eloy Oliveira, com exclusividade, voltou ao sítio de treinamento dos policiais de elite. Ali era uma casa de matar? É ali que o bola matava as pessoas? Será? Ou era apenas um local de treinamento? Bola, culpado ou inocente, afinal de contas? Atenção, papais. Atenção, mamães. O lado negro do Facebook. Ele mesmo. Facebook. Vocês estão achando que é festa o Facebook? Vocês estão achando que é festa? Uma menina foi estuprada ontem, menor de idade, depois de trocar esses papos furados no Facebook com o vagabundo. O vagabundo foi lá e o lado negro do Facebook. Daqui a pouco, o lado bom das artes marciais do mundo da luta. Cadê os lutadores? Daqui a pouco nós vamos falar desse evento maravilhoso. Próximo domingo, evento para a família inteira. Wok, domingo, olha o Daniel Moraleiro, mão pesada. Tem aquele pequenininho também, como é que chama, que vai lutar? Esse, o Denis Três Dedos, daqui a pouco no programa para você. Atenção. Se eu falar para você, dá para mim? Se eu falar assim para você, dá para mim? Você lembra do quê? Do que vocês lembram? Se eu falar, dá para mim? E eu lembro do Polegar. Eu lembro do Polegar. Cadê a música do Polegar que eu não estou ouvindo? Editor Dorminhoco. Mas se você fala, dá para mim? Eu lembro do Polegar. As pessoas têm preguiça de pôr a música no ponto. As pessoas têm preguiça. Mas se você fala, dá para mim? Eu lembro do Polegar. Tem gente que lembra, sabe do quê? Das Paquitas. Vocês lembram das Paquitas? Vocês lembram ou não? Cadê o clipe das Paquitas? É tão bom, 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 bom. Quem que é bom, 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 bom? O bom está contigo na televisão. É tão bom, 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 bom. Quem que é bom, 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 bom. Tira essa música do TV Verário, fica toda hora no meu ouvido. Eu não pedi para tocar esse negócio. E ninguém pede também para tirar. Tira! Obrigado. Eu gosto desse silêncio. Porque as Paquitas, eu não sei se vocês gostam. Vocês lembram da Xuxa? Vocês lembram da Xuxa? Agora eu gostei do enquadramento, Paulo Lúcio. Predileto da Tia Dulce. Agora eu gostei. Vocês lembram da Xuxa? Vocês lembram do Lua de Cristal? Eu tenho a bomba da Lua de Cristal para vocês. Cadê a Lua de Cristal? Será que vai entrar no lugar certo? Será? Vamos ver. Parabéns, parabéns à edição. Parabéns aos diretores que botaram Lua de Cristal exatamente onde deveria botar. Que tem que botar onde tem que botar direito. Não a gente vai botar no lugar errado. Tem que botar no lugar certo. Essa é a Xuxa, quando era moça, agora é a senhora idosa. Daqui a pouco eu tenho uma coisa para contar para vocês da idosa Xuxa da época do Lua de Cristal. Você conhece o Cidadão Éder? O Cidadão Éder é cheio de carro chique. Mas ele anda só no carro popular para ninguém saber. O Cidadão Éder cedeu para a gente uma imagem do motorista dele estacionando um dos carros velhos dele. Então, o Cidadão Éder tem uma tática quando ele sai com o carro velho e empresta o carro velho para o motorista. Vejam como é que ele estaciona o carro velho na rua. Põe o carro do Cidadão. Olha lá o carro do Cidadão Éder parado. Pois é, dele. Ele anda com esses carros todos arrebentados na rua, né? O cara fala, coitado Cidadão, Carlin não paga ele. Olha lá, ó. É uma capa, rapaz. É uma capa. O Cidadão Éder fez uma capa de carro velho para andar. Volta no começo de novo. A capa do Cidadão Éder. Volta no começo, quer dizer, roda de novo. Isso. Olha, cara, sensacional. Este é o TV Verdade ao vivo para toda Minas Gerais. Muito obrigado pela companhia de vocês, recebendo ele, o dono do carro velho, Cidadão Éder. Tudo bem, Cidadão? Boa tarde, Carlin. Boa tarde, pessoal. E a capa do seu carro? Eu também, eu não conhecia, não, mas eu gostei de ver a capa do carro. Garanto que o senhor ganhou de presente. O doutor Jair Stacanelli, tudo bem, Jair? O seu melhor amigo? Tudo bem, Carlin. Boa tarde. O senhor que deu essa capa para o Cidadão? A ideia foi minha. O senhor queria ver o Cidadão capado. A ideia foi assim, Cidadão, dá uma capada aí, que senão fica complicado o negócio. Gostei demais, gostei demais. Fiquei tão feliz que eu falei, vou chamar a cantora maravilhosa para o nosso programa. E a Fernanda Garcia apareceu. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer te ver. Você viu que mesmo quando tem cantor, o silêncio permanece. É. Com tanto medo da minha pessoa, que a gente não põe mais música nenhuma no programa. Aqui o programa é assim. Vamos ver agora a hora que eu apresentar o lutador, que música que vai tocar, você vai continuar o silêncio. Conosco, o mais recente campeão do Brasil, o fight lutador de MMA, Gustavo Coelho. Boa tarde, boa tarde, satisfação mais uma vez estar aqui, cara, obrigado. Prazer, viu, Gustavo. Prazer, tudo meu. Vai dar aquelas aulas particulares hoje para a gente, do mundo da luta aí? Com certeza, vamos lá. E vai estar presente no Oc Domingão agora? Vamos lá, com certeza, prestigiar o evento. É isso aí, é isso aí. Bola, bola na tela, imagens do bola, do sítio do GRE, o cidadão Éder está aqui. Afinal de contas, cidadão Éder, este sítio do bola era um lugar de matança e desova ou era um lugar de oração, como diz o doutor Fernando, onde ele vendia sanduíche? É, segundo a justiça, segundo o promotor público que ofereceu a denúncia, era um lugar de matança. Agora, isso aí é um lugar de lambança. Lambança? Lambança. Porque um lugar que se destina a treinamento de policiais, tem que ser um treinamento sério. Não é um treinamento de sair deixando casca de bala, casca de calibre 12 ou algum outro tipo de equipamento jogado ao léu, ou se não. Isso tem que ter respeito, isso tem que ter método, isso tem que ter disciplina. A ação policial, sobretudo, é disciplina. Agir sempre com métodos. Isso aí é um risco à sociedade deixar essas cascas de bala, essas cápsulas, né? Por quê? Ou cartucho vazio, porque isso pode ser subtraído por vagabundo, recarregado e colocar contra a sociedade. Dá para recarregar aquilo? Com certeza, dá sim. Dá sim. E a sociedade é que leva a pior, porque aí o Estado deixa de ter o controle sobre a munição. Aliás, para quem não sabe, né? Tem muita gente que gosta de guardar isso como souvenir. A posse ou o transporte da munição hoje é crime também. Carline. E nesse momento, doutor Jairo, que o cidadão dá uma aula para toda vagabundagem para ir buscar a cápsula de bala lá no sítio. É? Não ia fazer isso não. Fala, doutor Jairo. Porque assim, sem modéstia nenhuma, sem modéstia, como é bom fazer cidadão Eder pensar diferente, viu, Carline? Por quê? Porque ele acabou de dizer que polícia é tática, disciplina, obediência, correção. E não é? Porque em alguns momentos, o cidadão diz que o PM está lá doido para poder fazer aquilo ali, porque estão mostrando a linguinha para o PM, não sei o que lá. Várias vezes você colocou isso aqui. Eu não sei que linguinha é essa. Lembra? Na época das manifestações. Ele está falando aqui no dia do jogo do Brasil, aquele que ele ganhou lá numa prorrogação, né? Que mostrou linguinha, não sei o que. Eu fui lá conversar com o coronel. Você falou que a tropa estava na... Do ano passado também, em 2013, que a tropa estava incomodada. Sim, também. Isso que você disse, disciplina, comando, né? Mas, olha, em momento algum aqui, eu quis dizer que o policial tem que ter também virtudes sobre-humanas. Que ele tem que deixar de ter adrenalina e que ele tem que se submeter às humilhações. Aliás, Carline, eu estou perplexo quando eu falo que esse país tem lei produzida por bandidos, para proteger bandidos. Quem está acompanhando agora os acontecimentos lá em São Paulo, né? Mataram dois pichadores que estavam no alto de um prédio. É para matar os pichadores? Eu acho que não é para matar, não. Tem que prender. Mas se reagir, vai morrer. Bala? Bala, claro. Então, vamos lá. A polícia aqui não pode. Os pichadores estão lá pendurados, fazendo caca. Ordem de parada. Desce, preso. Preso. Não respondeu? Não respondeu. Reagiu, fogo nele. É o que diz a lei. Bala, os pichadores. Não. É o que diz a lei. Não. É o que diz a lei. Mas você disse que não é para matar os meninos. Não, eu estou falando que é o que diz a lei. Disciplina. O que é disciplina? Seguiram mesmo. Agora, agora, diferente. Deu aqui um dia que era para metralhar os maconheiros tudo. Reagiu contra a polícia? Metralha? Canhão? Míssel? O que tiver. Os maconheiros. Qualquer um. E agora, os pichadores também, né? Mas quando você traz essa notícia dos pichadores, você está dizendo que você está incomodado com o fato dos meninos terem morrido. Não. Eu estou incomodado é com a apuração da Polícia Civil de São Paulo. Que ao invés de procurar saber por que estão subindo nos prédios, destruindo patrimônio, e roubando quando encontra alguma coisa pelo caminho, eles estão preocupados é com a polícia. Se a polícia atirou ou não atirou. Ah, agora ainda tem outra coisa, Carline. Tem um projeto de lei que os senhores deputados estão colocando na Câmara Federal, que coloca a polícia quando for reagir, quando for auxiliar a justiça na reintegração de posse, a polícia fica lá só olhando. A polícia não pode reagir. A polícia vai ficar só dando apoio ao oficial de justiça. Ou seja, ninguém está protegendo o patrimônio que a gente trabalha para ter. Se matarem o oficial de justiça. Aí dane-se. Aí dane-se. Mas o vazou não pode mexer, não. O povo Jair de Stacanelli tem que matar pichador também? Não. Mas o que eu acho interessante é o seguinte. O cidadão começou a falar uma coisa sensata. E já voltou ao cidadão normal. Mas sob a pressão, ele voltou ao cidadão. O cidadão normal. Eu quero dizer assim, fazemos bem para o cidadão, viu? O TV Verdade faz muito bem ao cidadão. Aqui é o melhor lugar que eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar aqui, né? O Fernanda faz bem, o Coelho faz bem. O Fernanda, linda, sob pressão, ele volta a ser o cidadão. Ele tem fila de menina querendo namorar ele, ele deve fazer bem. E é Coelho, né? Coelho é só ele. O que foi? O que foi, Fernanda? É muita bobagem, né? Não, vou lá sério. Você é a favor de exterminar pichador, de matar pichador? Não, eu sou contra a pena de morte. Julgado e condenado. Quanto mais antes de julgar e antes de condenar. Eu sou contra. E matar maconheiro que o cidadão defendeu aqui? Dá na mesma. Totalmente contra. Não, dá na mesma. Eu sou contra a pena de morte. Eu não sou a favor do olho por olho, dente por dente. Não assim. Eu não sou a favor, é uma questão minha. Então você está contra a vagabundagem toda que está matando aí no final de semana inteiro. Com certeza. 150 por dia. Com certeza. Eu sou contra a violência, independentemente de onde ela venha. Sim, contra a violência. Agora, contra a energia da ação, não, né? Com certeza, não. Por exemplo, não sei que você já deve ter falado muito daquele caso. Aquele antigão lá da Eloá. Se, às vezes, o atirador de elite tivesse acertado aquele menino, a menina tinha sobrevido. Ou seja, eu sou a favor de uma questão de defender. Igual o Jair falou, mas o SP não vai matar um policial. Então, não precisa matar o pichador se ele tiver uma reação. Gustavo Coelho. O senhor que é campeão, que é um homem... Só um segundinho, Carlinho. A voz sensata da mulher bonita. Ela é casada. Não tem problema, mas é sensata e ainda. O senhor que é um homem da luta, mas é um homem da paz. O senhor defende igual o cidadão aqui, matar pichador, matar maconheiro? Eu acho que tem que defender a lei, tem que ser, não pode fazer baderna, infrigir as leis de maneira nenhuma. A polícia tem que impedir qualquer tipo de baderna, ou seja, pichação, seja o que for. Mas matar, não. Mas claro que se tiver uma reação, a polícia realmente vai ter que reagir de alguma forma. Mas não é só ele sabe o que aconteceu na hora. Eu não vou te dar um beijo, mas um abraço para você. Você vai mandar um beijo para o João Marcelo agora. João Marcelo está aqui no Twitter e disse o seguinte, o cidadão Eder tem toda razão. Os pichadores invadiram o prédio, ainda fizeram selfie dentro do elevador, tem que ser tratado igual a bandido. Quem disse que eles não iam roubar o prédio? É isso aí. É a sensatez. O público agora começa a entender o que eu estou falando. Não as minhas palavras distorcidas, que o Jair, que não gosta de mim, fica falando aqui todo dia. Ele fica pondo na sua boca coisa que você não falou. Ele tenta, mas não consegue. Não consegue. Agora, eu faço ele engolir tudo isso. Agora, isso aí é esquizofrenia, né, Carlinhos? Isso aí é loucura. Loucura? Os meninos foram mortos. Os meninos foram mortos. O Eder está louco? Os meninos ou os policiais mataram? Não, eu não vou fazer o que o Eder fez na semana passada. Agora, é um argumento esquizofrênico. Os meninos, que é sem lógica, sem conexão com a realidade, os meninos foram executados. E aí? Estamos criticando aqueles dois PMs lá que foram pegos no áudio e no visual da viatura, porque também executaram outros dois menores. Estamos numa sociedade de direito. E, de novo, a campanha já está aí. Meu amigo Latói não viu ainda ninguém defendendo pena de morte na campanha. Ninguém defendeu. O que eu vi foi Facebook. Facebook acontecendo bobagem, eu já vi. Bota imagem dos Facebook. Umas mensagens tudo doida, os caras aliciando menor de idade no Facebook. E ontem, né, aqui em Belo Horizonte, uma menina de 13 anos, que um cara assediou-a pelo Facebook com esses papos furados, ela acabou indo ao encontro do rapaz de 20 anos e esse rapaz fez sexo com a menina, né? Agora, o Código Penal diz que menor de 14 anos, mesmo que ela tenha consentido, é crime. É crime. Ele está preso por estupro. A menina matou a aula, durante o período da aula, tinha Facebookado com esse cara aí, foi lá e teve relações com o cara. Esse é o lado negro do Facebook. Facebook serve para muita coisa boa. Agora, estão usando o Facebook, principalmente as pessoas do mal, os Darth Vader aí do Facebook, para cometer crime, para cometer crime. Eu sempre falo aqui, tem que ter cuidado. A senhora está olhando o Facebook do seu filho? A senhora está olhando o Facebook da sua filha? Que vão lá falar que estão estudando e fazendo pesquisa? Mentira! Estão no Facebook. E esse troço do Facebook, acessa do computador aí da sala da senhora, ela acessa do tablete na cama, acessa dessas pindaíbas, desses telefones celulares, o povo fica facebookando aí para todo lado. E um dá o Facebook para o outro, né? E convida, fala assim, eu quero dar o meu Facebook, você falou que vai dar o Facebook, o cara falou, então vem aqui em casa, já que você deu o Facebook, vem cá dar uma meia hora de papo comigo também. E aí, muita calma nessa hora. Eu estou até nervoso com essa história, eu vou me aprofundar mais no lado negro do Facebook, logo após o nosso pequeno intervalo. E enquanto vocês ficam pensando no lado negro do Facebook, vocês ficam cantando com o polegar, tá bom? Cantem com o polegar, que daqui a pouco a gente volta com o mundo da luta e o lado negro do Facebook. E aí, muita calma nessa história, eu vou me aprofundar mais no lado negro do Facebook. E aí, muita calma nessa história, eu vou me aprofundar mais no lado negro do Facebook. E aí, muita calma nessa história, eu vou me aprofundar mais no lado negro do Facebook.